Descansei de mim Os sonhos que plantei Em meio ao deserto que com lágrimas erguei Meu futuro é agora, eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje vivei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro nem a morte atolou Pra que limitar Minha festa no que vejo Se Deus me proporciona Aquilo que eu creio Vou viver os sonhos mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Eu quero estar Eu quero ter